Meus amigos, minhas amigas, vocês conhecem a discussão no processo penal sobre a impossibilidade de haver duplo grau de jurisdição a não ser empregado pela defesa? Eu sou o professor Fauzi Hassan, professor do Estúdio Processo Penal. Esta discussão é uma discussão muito importante no contexto da Convenção Americana de Direitos do Homem e o direito brasileiro vem progressivamente se dando conta da importância de analisar os limites do emprego do segundo grau de jurisdição pelo acusador público ou privado. Porque na literalidade da Convenção Americana de Direitos do Homem, este tema é reservado exclusivamente à defesa. Vejam o que isto significa de mudança de patamar da discussão do exercício dos recursos no direito brasileiro. Se você deseja receber no seu e-mail outras dicas como esta, clique no link da descrição e cadastre-se. É muito rápido e basta colocar o seu nome e e-mail para receber os meus vídeos do Estúdio Processo Penal. A gente se encontra nas próximas dicas. Até lá! E aí E aí E aí E aí